Chamar o cara e entrar na seguinte, reduzir tempos do adversário. Sempre que a gente reduz o tempo do adversário, ele bate uma bola e está recebendo a seguinte. Aí é quando o nosso lobby, que muitas vezes não é tão bom, se torna bom pelo fato de que o cara tem menos tempo. Vamos começar com esse mentinho, sobretudo fazendo trabalho de pernas aqui atrás, deslocamento e batida. Vamos trabalhar bastante hoje, vamos aproveitar aqui, nós estamos sozinhos aqui. Vamos trabalhar bastante, sobretudo as bolas sem parede e de revés. Quero que tu siga ganhando amplitude de movimento, braço não dominante marcando e que tu sinta sempre aquele ponto de impacto. Coisa que muitas vezes a bola com parede já está acompanhando muito melhor com passos laterais, então o ponto de impacto tu já encontrou melhor. A sem parede é que tu muitas vezes te antecipa na bola, vai para trás ou põe a bunda para trás e aí acaba diferenciando essa bola. Vamos fazer. Deslocamento lateral, passando pela frente do cone, voltando por trás e uma bola de revés na paralela. Faz a mesma coisa, diagonal. Mas a meia velocidade, o que mais me importa agora é tu achar o ponto de impacto e na hora da batida não cortar a bola. Manter. Claro, o que acontece? Quando eu antecipo muito o meu ponto de impacto, eu acabo abrindo a cara da raquete. É muito difícil eu bater lá na frente e manter isso. Então, muitas vezes o indício que tu está batendo a bola. Claro. Vamos ver. Faz um deslocamento aí e visualiza o ponto de impacto. Então agora tu vai flexionar o joelhinho. Isso. Vai sentir que a batida está sendo feita aqui com as duas pontas paralelas. Isso. Está vendo? O próprio digo que a apanhadura é a mesma. Mas com pronação de antebraço, tu vai poder fazer correções. Então vai visualizando isso aí. Agora, quero que te importe pouco se a bola vai passar ou não. Quero que tu tenha essa consciência corporal na hora da batida. E a pegada, ela pode ficar assim. Ela não precisa ficar assim, né? O ideal é que a raquete tu sinta que ela fosse a continuação da tua mão. Vamos ver. Solta a raquete aí. Como é que tu faria o movimento se fosse com a ponta dos dedos? Com a ponta da raquete. Então, olha como é que está tua munheca. Tá? É isso? A munheca tem que ficar assim. Claro, sim. Seria natural bater uma outra vez assim? Não, né? Aí a ponta estaria para cima. Seria natural bater assim? Bem, não. Então, vai visualizando o que seria. Isso. A ponta da raquete é alinhada com a munheca. Isso não. Isso. Uma coisa que eu faço uma preparação com a ponta da raquete um pouco mais alta. Tem que ter cuidado, porque eu posso perder o time na bola. O ideal seria a preparação na altura da linha da cintura, ponto da raquete olhando para trás, para a nossa parede e depois olhando para a parede do nosso adversário. Ela está sempre alinhada. Então, meia velocidade, ponto de impacto na linha do meu joelho adiantado, batida, terminação e contrapeso com o braço não dominante. Vamos aí. Beleza? Bora lá. Isso. Identifica. Aí, tá bem? Vai sentindo o timing. Ajusta as pernas. Boa. Vai. Vamos aquecendo. Isso. Passo lateral. Coisa linda. Ajusta. Bem. Que não seja rápido a terminação. Controla. Isso. Isso aí. Não deixa espirrar a terminação. Boa. Viu que quando tu conseguiu fazer o movimento com uma velocidade homogênea e ele vai completo, ponto de impacto foi bom, bola foi doce, a bola corre sem que tu faça esforço. É aquilo que a gente sempre fala. Tentar estar ativo, não acelerado. O cara está acelerado, o cara perde toda essa sintonia fina. Claro, tu sabe que eu vou jogar bola aí, então tu já está pré-condicionado. Mas o negócio é isso, que a gente automatize quando tu tenha mais tempo, para que tu consiga fazer esse movimento cada vez de maneira mais rápida. Mais rápido a preparação. Não bater mais rápido. Claro, então agora, por exemplo, tu já está te deslocando e já fazendo uma preparação enquanto tu te desloca. Então tu ganha tempo na hora da batida. Mas sobre tudo isso, está vendo que está doce o barulho? Não está aquela creque, 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 que é o que a gente busca, o ponto doce é pequeno. Então, é tu ajustar também a tua distância em relação à bola. Não deixar que essa zona bate... Isso. Ajustar, né? Claro, a distância... Isso, é não, tu vai conseguir achar essa distância cada vez melhor. Claro, aí tu vai ver, quando tu tiver que baixar a tua munheca e a ponta da raquete, é sinal que tu está muito próximo da bola. Quando tu jogou o bunda para trás, faltou ajuste de perna. Então, tem indícios que tu vai poder ter na hora do jogo, dizer, olha, estou muito perto, estou muito longe, entendeu? Bora. Linda essa. Gira bem o ombro esquerdo na preparação. Boa. Acompanha. Bem aí. Duas pontas paralelas da raquete. Bora. Isso. Escuta a raquete. Olha para a bolinha. Isso. Não perde ela de vista. Boa. Uma progressão, tá? Vamos bater de mais a menos quanto a velocidade, para que justamente tu veja qual a importância e a diferença das armações e da tua velocidade corporal para bater bolas que estejam cada vez mais próximo da parede do adversário. Então, vai começar com mais, menos, menos, menos. E daí, no final, a gente faz um goleio. São três bolas de revés sem parede. E a quarta bola, isso, está chegando na rede e fazer um goleio. Eu vou botar aqui uma marcação só para que tu veja mais ou menos a ideia da progressão. Não precisa pisar na linha nem nada, só para tu ter uma ideia. A primeira vai ser nessa zona. Segunda, entre a parede e a tela. Terceira, um pouco mais à frente. E a quarta já de voleio, tá? Te lembra, então, de fazer a progressão. Não subir na terceira já de começo. Vai com pausa. Pá. Pá. E avança aí. Beleza? Oi? Isso. Essa é a progressão, mais do que outra coisa, para tu trabalhar. Claro, agora a gente fez ajustes laterais. Então, imagina aquela bola que está jogando. O adversário fez uma bola curta. Se eu não faço ajustes de pernas e chego com o braço, eu já chego mal colocado. Acontece bastante. O pessoal já começa a trabalhar bem os ajustes laterais, mas o frontal fica meio perdido. Então, a ideia é que tu faça isso aqui. Tá? Posicionamento inicial. Batida, fiz o contrapeso, avancei. Pá. Pá. Beleza? Vai sentindo os tempos. Bora. Bem. Vai avançando. Bem. Vai avançando. Flexão. Avança. E entra. Isso. Vai marcando os tempos das pausas. Esse ritmo está... Está 10. Bora. Acompanha. Tá bem? Só uma coisa. Por exemplo, a primeira bola eu te joguei aberto. Por mais que tu não venha nas fitas, recupera a tua posição. Claro. Te lembra que o final do ciclo de qualquer movimento é o reposicionamento. Claro. Bora. Ajusta. Justa. Isso. Sem cortar. Gira esse corpo. O que está acontecendo errado aí? Por que ela flutuou as duas últimas? Tu está com a perna esquerda já muito aberta, o tronco aberto e aí já o peito vai para trás. Começa a abrir a cara da raquete. Flutua. Claro. Faz. Eu vou te dar tempo. Claro. Não tenha pressa em subir para a seguinte fita. Faz com calma. Bate bem perfilado. Veja como estão as tuas pernas aí. Isso. Prepara com antecedência. Boa. Gira ombros, contrapeso. Isso. Não desce esse braço de dinossauro. É. Viu que quando tu já freita o braço não dominante antes do tempo. É não. Aí tu já... O movimento acabou e o teu corpo pediu potência de alguma forma. E aí tu está achando como a munheca. Por isso que o braço não dominante vai te dar amplitude para tu acabar o movimento. Recupera a posição. Raquete atrás. Esconde a raquete. Vem. Isso. Te lembra... O movimento, a terminação não vai ser rápida, mas a preparação tem que ser rápida justamente com a tua mão não dominante. Leva ali atrás. Não. Ok. Mas o teu ajuste de pernas não impede que a tua preparação possa ir atrás. Tu fez o ajuste e já começou daqui. Aí tu começou a empurrar com o teu antebraço. Entendeu? Vai outra, vai outra. Cuidado. E não passar para trás. Prepara a mão antes. Isso. Aí. Viu essa aí, por exemplo? Essa última. A bola... O teu voleio passou a um metro da rede. Claro. Porque ela vai profunda e foi com rotação pelo teu movimento. Então te lembra disso. A gente já falou sobre isso. Tanto os voleios como as bandejas, quando a gente está na rede... A 95% dos casos, onde é que está o teu adversário? No fundo do quadro. Só quando aquele momento que o teu parceiro te cantar, subiram e tal. Mas fora isso, a gente fazendo o movimento com terminação prolongada, a bola já vai ficar profunda e baixa. Então vamos tentar não deixar voleios na rede. Querer baixar a terminação. Sente para frente. A gente associa aceleração e força com o movimento vertical. Eu posso acelerar, mas eu tenho que seguir jogando para frente. Eu não posso deixar meu braço vencer para baixo. Vem, Mário Sérgio. Vem, avança, pausa e entra. Vem. Vamos recolher aqui. Isso aí. Isso acontece bastante em alguns momentos contigo. De tu girar antes da batida. Muitas vezes na bandeja também. Talvez não sei se é para olhar a bola ou não. Mas tem a tendência, algumas vezes, em alguns golpes, de abrir a terminação antes de bater na bola. E aí tu perde a rotação. Na bandeja tu passa muito. E acaba sendo difícil de conseguir dirigir a bola para lá. Claro, por isso que muitas vezes tu tem tendência a batidas na paralela. Porque aqui sim. Claro, aqui eu posso me permitir bater de frente. Na diagonal. Claro, aqui a rotação do canhoto é para cá. Mas quando quiser bater para lá. Eu tenho que voltar. Mas já vai estar de frente, vai ter que compensar com o braço e com a munheca. Aí é uma bola de neve com compensação. Então, deixa eu te lembrar que quanto mais na diagonal tu queira bater, mais perfilado tu vai ter que estar. E o ponto de impacto um pouco mais atrasado. Quanto mais a frente, mais de frente. Mas é paralelo. Então, ter essa consciência corporal de entender aonde pegar a bola e de que maneira está. Para tu conseguir encontrar as direções. Claro, tudo isso acontece em 0,5 segundos no jogo, né? Mas fica muito mais controlado mesmo. Claro. E a gente fica mais desacelerado porque a gente sabe o que está fazendo. Não é aquela coisa de bater na bola e ver o que acontece. Bater na bola e ver o que acontece. Não. Já tem uma programação, uma ideia. Então, nós vamos fazer assim agora. Vai começar no fundo de quadra também. Vamos dar. Seguir com o tema esse do revés. Só que agora vamos fazer já variação, não só de direção, mas também de lobbies e por baixo. Então vai ser esquerda por baixo paralela. Lobby paralelo. Perdão. Já revés. Sem parente. Tudo sem parente. Revesse, sem parente por baixo. Revesse, sem parente. Lobby na paralela. E as mesmas duas na diagonal. Tá? Vamos fazer duas séries. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai subir depois dessa. Subindo, aí já vamos fazer um pouquinho de controle de bola. Então, aí eu te dou o lobby. Vamos fazer a bandejinha até para sair um pouco da defesa. E pá, pá, pá. Fazendo controle. Errou. De novo para trás. Por baixo paralela. Lobby paralela. Por baixo diagonal. Lobby diagonal. E repetimos. Duas séries. Bora. Movimentação de perna aí. Isso. Vamos ver. Bem. Lobby. Boa. Bem. Ajusta. Isso. Repetimos. Não. Mais uma série. Mais uma série. Vai outra. Automatiza. Isso. Prepara com antecedência. Boa. Bem. Lobby. Bem. Está bem. Está bem. Preferimos isso. Que não fique curto. Vamos lá. Boa. É, né? Um braço muito esticado. Ah. Subir. Bom lobby. Olha aí. Cara, agora tu viu que, por exemplo, não joguei em uma velocidade alta. Mas tu que te estagnou muito cedo. Então vamos fazer assim, ó. Durante o ponto, se eu te tomar a rede, tu já não pode me dar lobby. Porque daí eu vou forçar. Forçar não. Eu vou te obrigar a ter que mexer as pernas e bater por baixo. Tá? Para a gente não sair aquela saída fácil. Que é o lobby e eu me livro dela. Quero ver tu bater na bola. Tá? Vamos ver. Isso. Subir. Ai, a tentação. Tentação. Vem. Vem, 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 vem. Bom, mas... Ok? Não pode me dar lobby, mas por que eu queria fazer uma passada? Tá, ok. Estou cobrindo o ângulo. Ou seja, me posicionei bem. Mas bate ou no meu tronco ou tira o peso de uma bola nos meus pés e volta para o teu posicionamento. Não é porque eu estou na rede. Tu não pode dar lobby. Tu tem que assumir o risco, o maior risco. É uma opção. Mas também, tu nem me obrigou a volhear. Claro. Faz o volhear. Tira uma bola. Joga uma bola sem peso para tu poder voltar e te estabilizar outra vez. Entendeu? Tu buscou a que tinha mais risco. Então, nem me obrigou a volhear. Entendeu? Justa as pernas. Defende. Defende. Tranquilo. Boa. Respira, respira. Eu ia dar lobby. É não, para tu ver como... Não posso dar lobby. Não, bem. Isso é para a gente ver também como, sem ser consciente, a gente já tem muita coisa automatizada. Era uma bola boa para dar lobby, sim. Claro, claro. No jogo é bom. Mas, claro, a gente tem que ter as variações, sobretudo, para condicionar o meu adversário. Porque ele não sabe que vai jogar contra o Luciano, que sempre na primeira bola que pode, dá o lobby. Claro, o cara dá um passo para trás. Então, o lobby que seria bom, acaba perdendo qualidade, porque o cara chega mais fácil e ele já está te esperando. Então, a gente tem que conseguir chamar ele para a rede. Não precisa ganhar um ponto com ela. Fazer ele volhear, ele vai ter que se aproximar um pouco mais. E aí, depois, a gente consegue dar o lobby melhor. Então, não ache que é ruim da lobby. Não estou falando isso. É ótimo. É o meu golpe quase preferido. Mas, eu tenho que também ter segurança para poder jogar essa bola para o baixo sem me acelerar. Essa última, claro, tu pensou em dar o lobby, se acelerou depois. Segue, segue, segue. Pena, respira. Bem, bem, bem. Mas, tu viu que... É, tu acabou abrindo muito em uma zona que era para o drive. Uma coisa. As bolas agora, quando eu estou fazendo já o bate-bola, quando a gente está fazendo os bate-bola, também é verdade que tu já está um pouco mais cansado pela série, né? Então, os batimentos já estão mais altos. Mas, na hora da batida, a bola atua de revérs. É. Tu está acelerando muito o movimento, a bola está flutuando um pouco. Teve uma que é a outra bola, que o meu kick foi mais curto. E, ao invés de tu fazer aquele deslocamento que a gente fez antes, tu ficou com a bunda para trás. Então, percebe isso aí. Lembra de encaixar sempre o ponto de impacto na linha do teu joelho esquerdo, no caso. A bola não vai se adaptar a ti. A gente tem que fazer esse ajuste. É, tu antecipa muito o teu posicionamento e ali tu fica. E se a bola vier aonde tu quiser, beleza. O problema é que quase nunca ela vem. A gente tem que ou fazer o ajuste, depois passar, ou ajuste para poder entrar. Então, mais vida nas pernas aí, não fica fixo tão cedo. Bem, vai lá atrás, vai lá atrás. Te dei lobby, te passei. Ajusta. Isso, linda essa. Ajusta as pernas. Segue, segue, vem nela. Boa. É, tu tá te deslocando. Eu dei de maneira proposta, as últimas duas bolas com o kick curto. Tu só tá te deslocando. Claro, tem que te locomover em V, em diagonal. Tu tá fazendo só o deslocamento lateral. Tem que te aproximar se precisar. Vamos ver. Vamos ver. Tenta aí. Curta. Isso. E volta. Volta. Isso. Pena, 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 pena. Melhor. Melhor. Aí agora é tu ir identificando. Quando é preciso tu dar o passo pra frente, pra encaixar a bola no ponto de impacto. Quando não. Quando o passo tem que ser dado pra trás. Agora é leitura. A gente ir praticando, praticando, praticando. Deixa as pernas, deixa as perninhas e bate na bola. Isso. Segue. Bem aí. Ajusta. Boa. Ajusta as pernas. Isso. Preparação com antecedência. Boa. Segue. Segue o fluxo. Ah. Bem nessa troca de... Perdão. Mas agora sim. Agora desde fora eu te vi com consciência. Que é isso que a gente tem que buscar. Tu não deixar que... Claro. Exatamente. E tu te preparou pra dar bem. Tu não bateu antes de te preparar. É a prioridade que nós temos que mudar. Pra que depois tu ganhe qualidade na bola. Claro. Agora, por exemplo, agora tu conseguiu até fazer uma bola pensada pra tirar o peso dela. Chegou bem. Preparou com antecedência. Não bem. Mas aí tudo bem. Aí agora... Mas talvez no jogo tu teria feito. Tu teria dado no lobby. Agora eu tô te condicionando a fazer essas tuas bolas. Entendeu? Então não tem problema. É um negócio assim. Que tu... No fundo de quadra tu esteja cômodo também pra jogar atrás. Tu não tem essa pressa de ir pra frente sempre que puder. Claro que é ótimo estar na rede. A gente sempre quer estar na rede. Mas a gente tem que estar igual de cômodo. O que? Vê o que o cara tá cômodo. Claro. Exatamente. Tu já condiciona o cara. Digo putz. Eu faço a minha melhor bola. E ele consegue defender e estar tranquilo. Porque, claro, eu quero estar na rede, ok. Mas eu tenho que estar igual de cômodo na rede e atrás. Quando eu puder estar na rede, perfeito. Sempre que eu puder eu vou ir. Mas se eu me apresso. Pra estar na rede, eu acabo jogando sem critério no fundo. Eu dou um lobby quando eu não tenho que dar lobby. Eu bato muito rápido pra me desvencilhar da bola. Então eu tenho que estar seguro atrás. Tem que estar tranquilo. Claro. Então eu tenho que estar tranquilo pra quando estiver na rede, poder tomar iniciativa. Quanto mais alto o lobby... Ele já sabe que ele vai pra trás. A probabilidade de que ele vá mais longo é maior, né? Porque a bola viaja mais. Mas ao menos tempo ele vai ter mais tempo de deslocamento pra fazer uma bandeja. Ou pra se posicionar bem pra sair de parede. E certamente a bola vai que cai e vai sair mais alta na... Mas é um lobby mais garantido. Porque o lobby com menos altura... Se eu não dei bem o lobby, ele vai fazer uma bandeja ou vai me atacar mais. Então a gente vê, por exemplo... O cara tá muito colado na rede. Posso talvez dar um lobbyzinho chutado porque ele não vai ter tempo de reagir. Aí bom, aí talvez me compense. O cara tá mais atrás. Chama ele primeiro. Depois dou um lobby um pouco mais longo. Não me preocupo tanto. Tem que ver um pouco a dinâmica do momento. Então é isso. O lobby chutado é bom. O lobby rápido é bom. Só que tem o risco de que fique um pouco mais baixo do que a gente gostaria. Então aí, claro, a gente usa aquelas técnicas. Também de fazer um lobby de vôlei de fundo de quadra. Chamar o cara e entrar na seguinte. Reduzir tempos do adversário. Sempre que a gente reduz o tempo do adversário. Ele bate uma bola e tá recebendo a seguinte. Aí é quando o nosso lobby, que muitas vezes não é tão bom. Se torna bom. Pelo fato de que o cara tem menos tempo. Então agora vai começar aqui na rede. E a gente vai fazer também. Repetições e depois vamos seguir o ponto. Só que agora, ao invés de fazer a primeira transição de trás pra frente, eu vou fazer de frente pra trás. Vamos simular aquela situação que a gente tá na rede. A gente fechou mal. Não, não. Sem lobby. A gente fechou mal a rede. E o nosso adversário nos fez um passinho. Passou a bola por algum dos lados, eu tenho que ir lá e recuperar. Não, quero contra a parede. Contra a parede é... Aí não, não, não. Não vale, não vale. Aqui, agora não. Quero justamente o trabalho de pernas que tu te coloque atrás da linha da bola e consiga. Eu vou te dar um pouquinho de força, um pouquinho de velocidade, não muita, pra que não seja tão fácil. E eu vou te variar. Algumas vezes vai ser no teu drive, outras no teu revés. Então vai lá atrás, recupera, fica atrás. E aí vamos. Por baixo, diagonal. Por baixo, paralelo. A última bola, pra que a gente siga o ponto, eu vou te dar já de revés, perdão, com a parede, pra que o lobby seja na paralela. E aí a gente segue o ponto. São quatro bolas. Recupera uma no fundo, fica atrás. Duas por baixo, seguimos trabalhando o ponto de hoje, que é o revés. Uma na diagonal, uma na paralela. E a quarta bola, pra que a gente siga o ponto, lobby de revés. E aí já o teu posicionamento vai depender da qualidade do teu lobby. Foi lobby longo? Pode subir. Foi curto? Atrás e defendemos. Vai lá atrás, vai lá atrás, vai lá atrás, vai lá atrás. Boa, tá bem? Duas de revés. Baixo, paralelo. Linda. E lobby paralelo. Seguimos. Boa. Tá bem, tá bem, tá bem? Era boa, era boa. Bora lá. Bem. Vamos lá, hein? Mais um espacinho. Entra atrás dela. Isso. Fica atrás. Contrapeso. Vamos ver esse braço. Isso. Lobão. Seguimos. Raquete alta. Deixa as pernas. Ah! Subou. Só por baixo. Só por baixo. Boa. Te ajusta. Isso. Pena. E bate com convicção. Sem medo de errar aí. Isso. Fecha as pernas. Boa. Beleza. Bem ajustado. Vamos lá. Respira. Respira. Bem. Bem. Mas eu tô vendo a mão direitinha aí. Assim, ó. Respira. Bem. É, mas tá bem. Ah, às vezes ela abre. É, é. Vai. Depende um pouco do teu momento, assim. Sobretudo quando tu... A minha sensação é que quando tu não quer errar, o teu movimento de segurança é o mais preso. Fica mais rígido. Quando tu tá fazendo a série que não vale ponto, teoria, tu já tá automatizado. Quando vai competição, já retrai. E tu confia mais nisso do que no movimento longo. Bom, é normal até porque foi o que tu fez durante muito tempo. Claro, tu fez isso durante muito tempo. Agora é tu começar a confiar no movimento. Bem. Bora. Vamos, hein. Sériezinha de ouro. Essa é a boa. Vamos lá. Atrás, atrás, atrás. Isso. Linda essa. Justa. Bem. Vamos ver, Lobão. Sem pressa. Subiu. Raquete alta. Bem. Ai, linda essa. Vamos ver. Ninguém viu. Subi. Só por baixo. Vai. Aí. Amplitude de movimento. Vai. Vai outra, vai outra. Vai outra, vai outra. Não tem problema. Vamos ver. Isso. Confia. Boa. Confia. Ah, ele já buscou. É, tem que fazer. Bem, vamos recolher aqui. Vamos.